O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vem perdendo popularidade e pode ser removido do cargo depois dos escândalos de festas durante o período de lockdown. De Londres, Vanessa Andrade tem os detalhes. Boris Johnson enfrenta momentos delicados depois que foram comprovadas festas dentro da sede do governo enquanto a nação estava em confinamento. Jornais locais apontam que uma das confraternizações com presença de Boris Johnson aconteceu na véspera do funeral do príncipe Filipe, o marido da rainha Elizabeth II. O jornal The Mirror revelou que os funcionários da residência oficial do primeiro-ministro britânico realizavam festas regulares durante a pandemia às sextas-feiras. Em audiência com os parlamentares, Boris se desculpou e alegou que eram apenas reuniões de trabalho com vinho e queijos. Cerca de 35 parlamentares já declararam que vão fazer uma carta de desconfiança contra o primeiro-ministro e caso chegue a 54 cartas, ele poderá ser removido do cargo, assim como a ex-premier Teresa May. Segundo o jornal The Guardian, a popularidade de Johnson está menor do que da sua antecessora e para tentar reverter essa situação, ele se prepara para aplicar medidas severas e aderir uma lei seca nos gabinetes de seu governo e também a demissão de alguns funcionários ligados à organização das festas. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias.